Mulher valente é minha mãe, olha aquela velhinha de amargar, Levanta às cinco horas da manhã, e só volta pra cama quando o dia terminar, Mulher valente é minha mãe, olha aquela velhinha de amargar, Levanta às cinco horas da manhã, e só volta pra cama quando o dia terminar, Do seu setenta e dois de existência, tem cinquenta de sofrência, Mas não é de se encostar, ela lava, ela passa e cozinha, E ainda vê três novelas na televisão, minha roupa anda muito certinha, Com essa velhinha eu não fico na mão, e me acorda xingando malandro, Levanta que é hora de ir trabalhar, mas se eu não dormir em casa, Ela fica acordada e começa a chorar, Mulher valente é minha mãe, Olha aquela velhinha de amargar, Levanta às cinco horas da manhã, E só volta pra cama quando o dia terminar, Dos seus setenta e dois de existência, Tem cinquenta de sofrência, Mas não é de se encostar, Ela lava, ela passa e cozinha, E ainda vê três novelas na televisão, Minha roupa anda muito certinha, Com essa velhinha eu não fico na mão, E me acorda xingando malandro, Levanta que é hora de ir trabalhar, Mas se eu não dormir em casa, Ela fica acordada e começa a chorar, Mas se eu não dormir em casa, Ela fica acordada e começa a chorar, Mas se eu não dormir em casa, Ela fica acordada e começa a chorar, Música 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 Música